Olá, eu sou Suzana Loureiro e esse é mais um videocast Mulheres que Inspiram. Hoje eu vou entrevistar três mulheres muito poderosas. Estou aqui com elas, Liliane Porto, a doutora Cláudia Hold e Andressa Pezzini. Pezzini, né Andressa? Isso, Pezzini. Gente, nós vamos conversar hoje sobre um projeto muito bacana que a Liliane criou na pandemia, que foi um projeto de empoderamento das mulheres, né Liliane? Conta pra gente como que começou esse trabalho e como que ele funciona hoje. Olha, o projeto começou em meio realmente à pandemia. Aquele momento do... Lembram que teve... Que fechou tudo. As lojas também tiveram que fechar, só as farmácias ficavam abertas. Sim. E como eu sempre fiz parte de uma associação de empresários em Serra, que é a Asis, e na época eu era diretora dessa associação. Então eu conhecia muitos empresários e empresárias. Então as amigas empresárias, elas me ligaram desesperadas. E agora como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos vender? A gente não... Tá tudo fechado, a gente tem que fazer alguma coisa, Liliane. O que a gente faz? Aí uma falou assim, vamos criar um grupo do WhatsApp pra nós. E aí cada uma fica ali. Enquanto não pode abrir sua loja, fica ali divulgando seu negócio. Aí eu até pensei assim, gente, mas é porque eu também tenho a minha empresa, né? Porque na pandemia eu também tive que me reinventar como corretora de seguros. Sim. Porque eu era uma pessoa offline e tive que ir pro digital. Todo mundo teve que fazer esse caminho, né? Eu tive que mudar tudo. Então eu tava mudando toda a minha rotina na empresa. E aí elas pegam e falam assim, não, mas você tem que fazer isso pra ajudar a gente. Aí quando eu vi, já tinham feito um grupo do WhatsApp, já tinham me colocado no grupo. Aí agora Liliane, toca. E aí começamos. Um grupo pequeno. Aí quando podia fazer eventos, a gente começou a fazer aqueles eventos. Foi até, começou de Serra, né? O primeiro evento foi no Hotel Serra Grande com 36 empresárias. A primeira edição. Que bacana. E a primeira edição foi em dezembro de 2020. Bem no meio da pandemia mesmo. Bem no meio da pandemia. Todo mundo de máscara, bonitinho. Mas elas ficaram tão felizes porque aquele evento elas venderam. Porque a gente tinha espaço até pra elas levarem produtos. Pra expor. Então elas venderam no evento. Então Liliane, você é essa pessoa que tá empreendendo e tá ajudando essas mulheres a empreender. Eu tenho duas outras mulheres aqui que também estão nesse caminho, né? A doutora Cláudia que é pediatra, né? E a Andresa que é administradora de empresas e tem um trabalho bonito com o artesanato, né? Vendendo esse trabalho dessas mulheres artesãs, né? Fala pra mim, Andresa, um pouquinho desse trabalho seu. Então, como eu falei, né? Eu sou formada em contabilidade e administração. Prestei serviços pro SEBRAA e percebi que os pequenos tinham grande dificuldade de chegar aos grandes centros, né? Então, aí foi onde eu entrei também por conta ser mãe, dois filhos, né? Eu falei, gente, eu tenho que arrumar uma forma de gerar renda e ter a flexibilidade de cuidar dos meninos. Então, aí foi juntando o... Eu juntei um grupo de amigas, montei a primeira loja em 2007, né? Aí montei uma associação de artesãs, né? E aí foi crescendo. Aos poucos foi crescendo, foi crescendo. A rede de contato vai aumentando, né? Aí eu ajudei a fundar a Federação dos Artesãos do Estado do Espírito Santo. E hoje eu trabalho tanto com artesão quanto com meis, né? Pequenos empreendimentos mesmo. E como é que você foi parar no grupo da Liliane? Então, esse... Porque, assim, todo mundo fala assim, Andresa, por que você não conta a sua história? Eu sempre fiquei tão voltada ao crescimento do projeto e não divulgava a minha história. Aí eu falei com ela, falei assim... E esse ano eu falei, gente, esse ano eu quero começar. Quero participar das premiações que existem dentro do SEBRAE e tudo mais. Aí eu vi o jantar delas. Aí a Paula... A rede social. A rede social, uma conhecida minha. Muito importante, né? Foi no anterior, né? Aí eu vi, ela me mandou os links. A doutora Paula. A doutora Paula me mandou os links, que eu sou paciente dela, né? Ela me mandou os links e falei, gente, eu vou participar também. Aí eu comecei a contar a história pra ela. Aí ela falou, caramba, eu acho que você... Você é uma boa pessoa pra poder ir lá falar. Porque hoje o empreendimento tem aproximadamente 200 associados, né? Onde 90% são mulheres. Então a gente faz a comercialização e a gestão desses pequenos negócios. Porque muitas vezes a pessoa sabe produzir, mas não sabe vender. Não sabe botar preço. Não é a grande maioria, né? E principalmente se tratando de artesanato, de artesão, eles gostam muito de trabalhar ele e ele, né? É. Então essa parte de falar do produto, de mostrar o produto é muito difícil. E até de valorizar o produto, né? Porque o artesão fala assim, ah, mas eu faço tão rapidinho. Mas às vezes é 10 anos e rapidinho, né? Porque ele tá fazendo há tanto tempo que às vezes ele não valoriza o produto dele. Exatamente. Aí você com o olhar diferenciado, de fora, né? Pode dar esse valor. Exatamente. Eu olho o produto, a pessoa vem com preço. Eu falei, não, isso não vai. Eu não vou vender por isso, não. Vou vender por mais. Aí não. Eu falei, não, gente. Pelo menos não, não dá pra vender, não. Eu vou vender por isso. Aí eles ficam assim, não, sério? Eu falei, sério? Você dá o valor que tem o produto, né? Aí os meus filhos falam, mãe, eles amam vir quando você tá na loja. Porque eles vêm pegar a consultoria pra você. Mas é isso mesmo. É o feedback, né? Você tem como eu desde 2007 no mercado, realmente hoje eu tenho uma visão melhor do que vende, do que não vende, do que pode ser melhorado. Sim, com certeza. E doutora Cláudia, como é que faz pra vender um negócio que é medicina, que é saúde? Já que a gente tem assim, vários entraves que o próprio CRM estipula, né? De vender, aspas, né? A medicina. A gente tem várias dificuldades aí. Como é que é colocar, se colocar como empresária médica e falar do seu serviço na rede social, no Mulheres Empreendedoras? Fazer o pitch. Fazer seu pitch lá, que é seu minutinho de divulgação do seu trabalho. Como que é? Sim, com certeza. Eu exerço a pediatria já há 30 anos, né? Sou parceira de outros quatro colegas numa clínica, que já tem 45 anos a clínica. Por lá passaram 100 mil crianças. Nossa! Então, assim, a nossa principal divulgação era boca a boca. Então, assim, hoje eu atendo os filhos dos meus pacientes. Que bacana, né? Então, assim, mas com o evento da pandemia, quando tudo se fechou e tudo parou, eu tive que seguir. E seguir forte, pesado. Porque as mães precisavam de mim. A doença estava ali, ninguém sabia o que era. E aí veio a telemedicina, né? E nós pegamos forte na telemedicina, na teleconsulta. E os meios, o Facebook, o Instagram, eles vieram forte também para ser aliados na divulgação, na informação, né? O médico divulga, a nossa divulgação é através de informação. Então, assim, a gente não fala muito. Não é o produto. A gente informa. Então, é promover a saúde, prevenir doenças em situações de gravidade, fazer os diagnósticos, tratar de forma adequada e cuidar do maior amor da vida de alguém, né? Da mamãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, né? Porque a gente não está tratando como um produto. A gente está tratando de vida, né? Então, é vida cuidando de vida. É muito sério, né? É verdade. E é importante também que você fale que quando você fala de conteúdo, né? De passar informação para o seu paciente, é um plus, né? Da consulta. É um a mais. Que é estar ali falando do seu trabalho e ao mesmo tempo falando essa parte humanizada do médico, né? Que hoje está tão em alta, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu tenho o meu canal do Instagram. As mamães me fazem muitas perguntas. E eu tento, na medida do possível, estar respondendo. Só que às vezes não dá. E eu faço uns vídeos bem rapidinhos para elas. Quando não dá, eu respondo ali no Instagram mesmo. Mas, assim, nada substitui o contato pessoal. Com certeza. Nada substitui o olho no olho presencial. Você tocar a criança, você auscultar uma criança. Com certeza que houve necessidade, por conta da pandemia, da gente usar, utilizar a teleconsulta. Eu sou apaixonada, eu sou pioneira na empresa. Eu trabalho em uma grande empresa aqui em Vitória. E nós fomos pioneiros na teleconsulta. Por lá, passaram mais de 200 mil pacientes. E nós resolvemos muito. Nós impedimos que o sistema colapsasse. Se não tivesse a telemedicina, ia colapsar. Com certeza. Então, assim, nós fomos pioneiros e seguiu com a regulamentação, seguiu. Agora está tudo regulamentado. A gente consegue atender bem e orientar, fazer uma receita. Tudo que é mais simples, a gente pode usar o vídeo. Quando o paciente já é nosso, já está fidelizado na gente, é mais fácil ainda. Quando é a primeira vez, é um pouquinho mais difícil. Mas, assim, dá para resolver bastante coisa através de telemedicina. Bacana, né? Foi uma coisa que se conquistou com a pandemia, né? E Liliane, falando em pandemia, né? Ela descobriu a telemedicina. A Andresa começou também a valorizar mais o profissional, né? O artesão, nesse momento que foi difícil. Como é que foi para você? Como é que você viu essa questão de você dar esse apoio a essas mulheres num momento tão difícil da vida de todo mundo? Onde todo mundo estava passando tanto aperto? Olha, quando você passa por um período difícil e ver pessoas passando que são próximas, que são amigas, eu gosto de ajudar pessoas. Porque a minha profissão, eu sou corretora de seguros. Eu já ajudo pessoas todos os dias. É cliente me ligando, eu sempre auxiliando. Então, eu não tenho essa dificuldade de ajudar. Então, toda vez que lá no grupo elas faziam vendas, elas me davam feedback. E eu ficava muito feliz, porque para ela, que estava com o seu estabelecimento fechado, era o dinheiro que estava entrando para ela. Porque o nosso grupo é um grupo inclusivo. O nosso grupo é para quem é artesã, é para quem é manicure, é para quem é cabeleireira, é para quem é uma médica, é para engenheira, é para arquiteta. O meu grupo é inclusivo. A Kátia foi em um dos nossos jantares, e ela viu que tem todos os segmentos. E eu acho que o grupo tem que ser assim. Para quem está vendo a gente, a Kátia é o nosso comercial aqui da Rede Tribuna, tá bom, gente? É, porque ela está lá no backstage, do outro lado vocês não estão vendo. Aí, o que acontece? Essas pessoas que participam dos nossos eventos, porque não é só os jantares, a gente tem um outro evento, que é a tarde de negócios, que vão 200 mulheres. Então, entre 200 mulheres, são diversos segmentos. De MEI, até quem não tem ainda o CNPJ, que vai no nosso evento para saber o que ela quer fazer. E a gente está ali para dar esse apoio. E o grupo está ali para isso. E quem está no grupo ali, precisou de ajuda, a gente está aqui auxiliando. E de tanto fazer esse trabalho, que já vai para três anos os eventos, que eu tive que criar uma mentoria, chamada Foco nelas, aonde eu ensino essas mulheres a se conectarem, porque relacionamento é tudo, conexão é tudo, network é tudo, mas é network com vendas, e trazendo para a visibilidade da área digital. Esse é o trabalho que eu tenho feito. Nossa, é um trabalho muito bonito, você está de parabéns, porque ajudar essas mulheres, que elas têm um potencial, mas elas não sabem, eu costumo dizer que elas sabem o quê, mas não sabem o como. Elas sabem fazer, mas como divulgar, como vender, como prosperar, às vezes precisa de um apoio. Eu vou lançar uma pergunta para vocês, queria que vocês três falassem para mim. Como é ser mulher empreendedora? É diferente do homem empreendedor, Liliane? Com certeza. Totalmente diferente. Por que que é? É porque assim, para a mulher o desafio é maior, e dependendo do segmento que você tem, eu, o meu segmento é corredora de seguros, vocês já imaginaram o quanto de concorrentes homens eu tenho? Com certeza. E quando eu entrei na área, falaram assim, você vai ser corredora de seguros? A maioria, 80% são homens? Você vai concorrer com esses homens? Eu falei, por que não? Eu posso fazer o meu diferencial. Então assim, essa concorrência, ela existe, mas eu acho que cada um tem o seu diferencial de ganhar o mercado. E como eu faço o meu trabalho, o meu trabalho como corretora, é um trabalho humanizado, então o meu cliente me liga a qualquer hora, ele vai ter o atendimento, que é o diferencial de muitos no mercado hoje. Você acha que você é diferente por quê? Vou dar um exemplo. Não, então vou te dar um exemplo. Tá. Você tem seguros? Tenho. Tenho. Você já teve alguma situação que aconteceu com você, tipo 10 e meia da noite, 11 horas da noite, meia da noite? Já. Você já acionou o seu corretor? Já. Ele te atendeu? Sim, mas porque exatamente era um corretor, não era um banco. Essa história, né? Esse é o diferencial, né? Isso, mas não são todos que agem assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente, né, de Serra, que tem uma empresa grande até, Grupo Dikman. Ele, a rede social hoje, ela atrai tantas pessoas que uma jornalista do Rio Grande do Sul viu a minha rede social e ela viu um vídeo que eu tinha postado de um cliente que tinha ido na minha corretora e eu tinha feito um atendimento humanizado com ele, entregado a pólice, entregado cartão. Aí ela falou assim, Norma, que corretora é essa? Ela atende o cliente também lá na corretora? Aí ela fez uma notícia no jornal e ela pediu o feedback de clientes que eu atendo. Então, o seu Djalma hoje, ele é um senhor de 70 anos e ele tava indo pra São Gabriel da Palha. O carro dele quebra. Aí, dez e meia da noite, ele me liga. Aí, lembra que você falou? Diz que um pra isso, diz que dois pra aquilo. Aí... Isso irrita, hein? Aí, desesperadamente, ele liga pra mim. Liliane, eu tô aqui, o seu Gabriel da Palha quebrou o meu carro, me ajuda. Só que os dados que ele tem que passar pra mim são dados que só ele tem. Aí, o que a Liliane tem que fazer? Filha, pega aqui o telefone, empresta pra mamãe, eu ligo pra HDI e falo com o seu Djalma ao mesmo tempo. Pra poder pedir o guinche, pra comentar e pra... Ajuda. E esse apoio da mulher, né? Mulher com todo jeitinho e tal, né? Eu acho que as pessoas se sentem melhores, né? O que você acha, Andresa? Passa a bola aqui. É verdade. Não, eu falo que o difícil pra mulher é conciliar tudo. Porque a gente quer ser boa em tudo, né? A gente quer ser boa mãe, boa dona de casa, boa profissional. E isso realmente cobra muito da gente. Então, eu acho que o diferencial nosso do masculino é isso. É a flexibilidade que a gente tem que ter pra conseguir conciliar. E eu, por exemplo, fiquei viúva, minha filha tinha 14, meu filho 17. Então, hoje, eu tenho os meninos formados, né? Todos dois casados. Agora eu vou ser vovó. Então, olha... Vovó nova, né? É, você é vovó. Então, assim, a flexibilidade de você querer dar conta de tudo e não se cobrar muito, porque a gente acaba se cobrando demais, né? Então, eu acho que a grande diferencial da mulher e da mulher e do masculino, eu acho que o nosso é isso mesmo. É a flexibilidade de lidar com essas questões. Bacana. E você, Cláudia? O que você acha? Então, eu acho que ser mulher nos tempos de hoje, com essa pseudo-emancipação, porque, na verdade, nós nos sobrecarregamos muito mais, verdade? Porque o serviço de casa continua lá, nós continuamos nos cobrando de sermos bonitas, inteligentes, presentes, passar nos concursos. Então, assim, não é fácil, gente. É desafiador. É um dia após o outro, é matar um leão por dia. Não é nada fácil. Para nós, porque somos exigentes, mulher é exigente, a gente gosta de fazer o melhor, de dar o melhor, né? Então, assim, não é moleza, não. Eu acho pesado. É desafiador, né? Desafiador. Eu não gosto de falar que é difícil, não. Eu gosto de falar que é desafiador, né? Pois é, gente. Eu queria primeiro dar os parabéns para vocês, mulheres superpoderosas, que não são só empreendedoras, né? Mulheres que dão conta. Eu falo sempre assim, é mulher ser mulher. Três jornadas, né? Que a gente tem o trabalho, a gente tem a casa, tem o marido, tem a vida social, tem muitos papéis que a gente tem que desempenhar. E a sociedade realmente cobra da mulher que ela dê conta de tudo, né? Eu costumo sempre brincar falando isso. A gente vem trabalhar, mas se a roupa está no varal, alguém tem que tirar, e esse alguém vai ser a gente. Se tiver uma empregada, alguém tem que mandar na empregada. Então, assim, vai ter que ser, né? Então, assim, a gente precisa realmente se superar todos os dias para poder dar conta desses múltiplos papéis. E para a gente fechar o nosso videocast, porque o tempo aqui, ó, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Para fechar, eu queria que a Liliane desse, assim, uma dica para a mulher que está empreendendo hoje, com toda essa experiência que você tem no Mulheres Empreendedoras, que você falasse um pouquinho do que a mulher empreendedora precisa, o que não pode faltar no dia a dia dela. O que não pode faltar, eu falo que nós temos que nos automotivar todos os dias. Eu já tenho que acordar falando que eu vou vender. Eu já tenho que sair de casa pensando assim, eu estou indo para a minha loja ou estou indo vender o meu produto, mas eu vou vender o meu produto. E além da gente ter que se motivar, porque eu falo que isso é nós que temos que nos motivar, além de fazer isso todos os dias, a mulher precisa buscar ajuda. Porque muitas vezes as mulheres, eu sei porque eu lido com muitas mulheres, elas ficam com vergonha de pedir ajuda. Às vezes ela está passando por um problema que outra poderia estar ajudando ela, o grupo poderia estar ajudando, ela fica com vergonha. Eu falo assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. A gente está aqui para isso. E claro, que a mulher precisa também sempre estar buscando autoconhecimento, ela precisa estudar, ela tem o Sebrae que ela pode buscar. Conhecimento é sempre enriquecedor. Claro. Então o tempo todo que eu estou com as mulheres, eu falo com elas que isso é essencial. Para você empreender então, eu falo que a gente tem que aprender todo dia. É, o aprendizado faz parte, né? A gente tem que se atualizar, porque tudo muda, né? A demanda muda, a necessidade do consumidor muda. E a série digital, a gente está vivendo então. É, isso aí. Gente, muito obrigada por estarem aqui no nosso videocast, Mulheres que Inspiram. Esse foi mais um bate-papo super gostoso com mulheres muito interessantes. Muito obrigada, voltem, tá bom? Obrigada a você. Obrigada a você. Adorei por te conhecer. Ai, que bom. Gente, esse foi mais um videocast Mulheres que Inspiram. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.